Bom dia pessoal, aqui vai, vamos nós aqui para mais um jogo, esse jogo aqui dessa vez agora é de entretenimento Estamos usando aqui, estamos começando a quebrar aqui o novo recorde, que é de 5.711 Se vocês conseguiram quebrar esse recorde, deixem nos comentários Vamos ver quem é que segue para ultrapassar esse recorde hoje E aí, como é que vão a vida de vocês, o que estão fazendo aí nessa pandemia? Estamos vivendo uma situação um pouco difícil no nosso país Mas estamos aí Esse jogo aqui faz o rio aqui agora, mas deu certo Agora aqui foi salvo E esse jogo aqui é fácil, você tem que ir só montando os blocos E ficar aqui, eliminando eles Acabei de fazer vocês colocarem outros Tem que ficar esperto Mais esperto nessa peça grande Que a gente fica sem espaço para pôr elas E é isso aí pessoal, gostaram de mais vídeos como esse? Se inscreve aí no canal E dê seu joinha Tchau 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 Tchau